Alô amigos e amigas, estamos de novo no canal com vozes antenados e descolados. Hoje estamos mostrando, não viagens, e sim o novo conceito de uma loja que trabalha com motos. Explica um pouco aí amor, o que a gente vai ver aqui. Bom, primeiro a localização, que ela fica na barrinha, é o TT Garage, que é de taxitone. Lembrando também que se vende moto aqui. Então, é um convite que eu faço a vocês, do Rio ou fora, venham conhecer que vocês vão gostar desse local. Esse é o Alexandre Guadagni, que é o responsável pela construção. Confecção dos Tatus, aqui no TT Garage. Grande abraço. Essa é a Miriam. Miriam, você aqui no TT, o que você faz, Miriam? Eu faço com explicação de capacete. Você mostra a sensuática, a gente faz a mão livre, do jeito que a gente pede. Legal, Miriam. Olha, a Miriam só tirou a máscara para gravar. É, só para gravar com a máscara. Porque senão não dá para falar direito, né? É. Mas olha só os trabalhos. Olha esse aqui. Olha. Olha, a Miriam faz customização de capacete. É uma arte. É a nossa artista aqui do TT Garage. Não é, Miriam? Isso. Miriam, dá uma mensagem aí para quem gosta de moto, Miriam. Para você que gosta de moto, quer ficar diferente, gosta de trabalho, junto com o eixo. É só procurar a gente aqui, não tem que pegar as medidas que a gente faz. Traz a arte que a gente faz, faz mota e coloca no capaço. Obrigada, Miriam. Sucesso, hein, querida? Deus te abençoe. E o sucesso, hein? Obrigada. E o Mustapaz está aqui pronto para deixar todo mundo muito bem. Vamos dar mais aí, Mustapaz. Vamos deixar tudo como bonito, com a autoestima lá em cima. Tá? Se cuidar. Não quer estar, se cuidar. Vem para a TT. TT Garage. TT Garage. E olha, o Mustapaz tirou a máscara para gravar, gente. Para gravar. Olha a máscara dele, ó. Vou botar de novo. Está ali, ó. Viu? Se inscreva. Vocês podem ver que aqui lava-se motos grandes e miniaturas também. Ainda aqui tudo limpinho. Quem que tá lavando aí? Marcelinho e o Matheus. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nós estamos aqui no PT Garage e o canal municipal vai nos falar sobre a loja e as impressões O que que eles acham desse novo estilo, desse novo modelo de loja sobre loja? Beleza, meu nome é Gabriel Cabar, eu tenho uma coisa aqui, eu tenho a cara de moro também Eu tenho um grande amigo que, pô, barbeira fantástica, que é um safado, que é barroqueira, gente finíssima E eu te esse, o Tex, que é um cara de gente finíssima, é aqui que faz um trabalho maravilhoso Aqui a última vez eu tava com um problema na minha moto elétrico, ele chegou e me questionou tudo Perguntou como é que era a coisa, tudo resolvido, ele é ótimo Aqui o PT Garage é um espaço maneiro, a gente se sente super bem, a comida é gostosa, a gente conhece gente nova Enfim, e é um cara que eu realmente gosto muito Cara, as fotos são fantásticas, sempre tem boas ideias vindo aqui E a gente tem aqui Então, tem um prazer, tudo bom? A gente tem um prazer, tudo bom? A gente tem um prazer, tudo bom? Então, a gente tem um prazer através dele, através do Gabriel Foi sem querer Mas, eu amei a galera, barbe muito boa, barbe, é verdade Gente, graças a ele eu conheci esse lugar, um espaço muito bacana, muito interativo E a galera que é uma baixa, que dá vontade de ficar aqui mais e mais Você tem um arroz, cerveja, bons, bons petiscos, drink E eu ainda tenho um cabeleirão maravilhoso, né? O Mustafa é o cara Aí é o Mustafa, é o homem que corta o cabelo aqui no TT Garage O cara é ele Vou te falar, desde a primeira vez que eu cortei o cabelo com ele Eu tinha uma cabeleira há 20 anos Aí eu falei pra ela, o cara corta do jeito que eu gosto Perdeu Eu gosto muito de você, da minha vida, assim Mas eu me encaixei muito Você apaixonou Você apaixonou Eu estava o melhor que estava por cedo E o convite que o pessoal passar aqui no TT Garage? Gente, venha Venha, venha, porque assim, é um lugar É alegria, é emoção, é tudo É aquela sensação de liberdade que a gente sente quando anda de volta A gente sente aqui, de estar com uma galera que, porra, a gente recebe bem É, e ter uma inteira atividade legal E eu, assim, comida gostosa Então, assim, estou junto com vocês Cara, que é muito bom É isso aí É muito bom É muito bom Muito obrigado aí Grande abraço pra vocês Valeu, valeu, saúde Valeu Música Estamos aqui com o Tex Fundo Space Que dá nome ao TT Garage Duas perguntas para o Tex Primeiro, desde quando você se interessou por motos? E a segunda, qual é, ou como surgiu a ideia de montar uma empresa que trabalha com motos? Sobre um novo conceito O motociclismo nasceu comigo A memória mais longeva que eu tenho, na verdade, é porque são por fotos, né? Eu com dias de vida, semanas, vai Eu já tenho fotos sentado no tanque, na moto, no colo do meu pai Então, na verdade, assim, a minha paixão por motos, acho que veio de sangue Meu pai era motociclista, foi batedor da PE Participou da... Teve o recorde da pirâmide humana durante muitos anos, né? E... E... E aí é isso O motociclismo vem de sangue, de berço Em relação à ideia da TT Garage, sou motociclista há 25 anos, um pouco mais talvez De Harley Davidson, são 19 anos em cima de Harley E... Já rodei meio mundo, né? Eu e Tony, na verdade, rodamos meio mundo São 25 anos como motociclista Comecei a andar de moto, na verdade, antes dos meus pais sonharem com andar de moto Escondido, como a grande maioria começou No início, eles não queriam, não gostavam da ideia de andar de moto, não concordavam com isso E... A primeira moto que eu apareci foi de surpresa Meu pai não gostou muito da ideia E... E a ideia da TT, justamente, foi pelo fato de... 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 De vivenciar esse mundo muito tempo e sentir falta de um lugar Que... Que onisse tudo, né? Que o motociclista precisa Primeiro, temos oficina Aqui no Rio, nós temos excelentes oficinas Enfim, tivesse um lugar Que tivesse um... Que me reunisse tudo Lavagem, oficina mecânica, venda de moto, barbearia, tatuagem Enfim, tudo que o mecânico gosta É, eu senti a falta, justamente, de reunir em um lugar só, né? Esse conceito não é exclusivo, não é novidade no mundo Muito menos no Brasil, né? Mas, assim, esse... Esse conceito no Rio de Janeiro de ter tudo no mesmo lugar Eu acho que nós somos o primeiro Aqui no Rio, onde você consegue reunir venda de motos, oficina mecânica, barbearia Lava-jato, charutaria, barbearia, tatuagem, peças, pintura, customização em geral Tudo dentro do mesmo espaço Eu acho que aqui no Rio, nós somos os primeiros E os seus pais, o que que eles acham pra você? Primeiro, o andar de moto sempre inteiro E depois, a loja, sobre a loja É, eles não gostaram muito, inicialmente, da história de um andar de moto, não Eu entendo, hoje eu entendo um pouco mais, eu sei dos perigos que é É... Várias viagens que eu fiz aí pelo mundo afora e só souberam depois Mas hoje em dia eles aceitam um pouco melhor, né? Acho que eles gostaram bastante do que nós criamos aqui, inclusive eles estão aqui agora E a gente tem como ver, como vê-los? Tem! Chega aí, pai e mãe Com meus pais Aqui é uma surpresa Os vovós antenados e descolados são o pai do Tec Faz aí um convite a todo o pessoal do Rio e fora do Rio pra visitar sua loja Pessoal, o que quiser conhecer, siga a gente nas redes sociais Arroba TTC Garage, TTC Garage Rio, né? E sinta-se à vontade pra conhecer a casa Estamos de porta aberta Obrigado, sucesso E essa benção aí Benção Tchau